Música 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 O céu se pra lá, né, quem me... ...vez não se para. Ah, 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 ah Ahi, ah, ah Ah, ah, ah Chabója meu, p court aí que delicate Car voila, ensa natural E se eu não sei Oh, me engano, não me engano E eu não me engano Eu não me engano, não me engano E eu não me engano Eu não me engano, 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 não me engano Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.